Oi galerinha, tudo bem? Eu estava lá a aventura e eu tenho tesouro escondido aqui nessa sala e está muito difícil de achar. Vocês podem me ajudar? Que bom! Estou muito feliz com isso. Então vamos lá. Olhem ali o mapa. Então, vocês já viram o mapa? O que eu tenho que fazer? Hum, dois passos para frente. Ajudem a contar. Um, dois. E agora? Ah, dois passos para o lado de um rei. Um, dois. Quer dizer, o lado esquerdo. Ai, gente. E agora? O que eu tenho que fazer? Ah, subi no sofá. Uh! E agora, pessoal? O que eu faço? Ah, continuar o sofá. E agora, pessoal? Uh! Pulei. E agora, pessoal? O que eu faço? Ah! Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, pessoal? Pulei. Ah! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora? Ah, legal! Três! E agora, pessoal? Hum! Um, dois, três, quatro, cinco. Voltei para o mesmo lugar. E agora, pessoal? O que eu faço? Hum! Um, dois, três. E agora? Hum! Um, dois. Um, dois. E agora? Um, dois. E agora, pessoal. Um, dois, e agora? Um, dois, e agora, pessoal? Achei o tesouro pessoal! Que legal! Agora é só eu ver... Dinheiro! Nossa! Quantas joias! Um brinco chiquérrimo. Um negócio que eu não sei o que é. Um brinco chique que parece brinco indiano. E um outro que eu não sei se é o par. Uau, gente! Isso tá muito legal! Então, galerinha! Eu gostei muito de participar com vocês! Então, como que se fala mesmo? Continuando aventuras comigo! Tchau! Bye, bye! Até a próxima aventura!